É menina, é menina, oh, que coisa mais fofa, parece com o pai, parece com a mãe, parece um joelho, upa, upa, não chora, isso é choro de fome, isso é choro de sombra, isso é choro de chata, choro de menina, igualzinha mãe, a joa sumiu, não faz pirraça, não faz pirraça. Coitada, tem que deixar chorar, tem que deixar chorar, tem que deixar chorar, porque isso daí, vocês fazem tudo o que ela quer, isso vai crescer mimado, eu queria essa vida pra mim, dormir e mamar, aproveita enquanto ela dorme em gatinha, isso daí quando começa a andar no inferno, daqui a pouco começa a falar, daí não para mais, ela precisa de um irmão, foi só falar, olha só quem vai ganhar um irmãozinho, tomara que seja menino pra formar um casal, ela já está até mais quieta, depois que ele nasceu, parece que ela cuida dele, eles dois vão ser inseparáveis, ela deve morrer de ciúmes, ele já nasceu falante, menino é outra coisa, desde que nasceu, parece que ela cresceu, já está uma menina, como é que vai pra cresce? Ela não larga essa boneca por nada, já podia ser mãe, já sabe escrever o nomezinho, quantos dedos tem aqui, qual sua princesa da Disney preferida, quem você prefere, papai ou mamãe, quem é o seu namoradinho, quem é o seu príncipe da Disney preferido, já se maquia dessa idade, é apaixonada por pai, cadê o quê? Daqui a pouco vira mocinha, eu te peguei no colo, só falta ficar mais alto aqui, ó, finalmente largou a boneca, já estava na hora, agora já deve estar pensando besteira, é só porque virou mocinha, ganhou corpo, então a dieta é boa pra você, a dieta do ovo, a dieta de sanguíneo, a dieta da água gelada, essa barriga só resolve com cinta, que corpão é essa menina, é um perigo, vai ter que voltar antes da meia noite, isso é muito diferente, menino é outra coisa, vai pra sombra, não sorrir pro porteiro, não sorrir pro pedreiro, quem é esse menino? Se seu pai descobrir, ele te mata, esse menino é filho de quem? Cuidado que o homem não presta, não pode dar confiança, não vai pra casa dele, homem gosta de mulher difícil, tem que se dar valor, homem é tudo igual, segura esse homem, não fuxica, não mexe nas coisas dele, tem coisa que é melhor a gente não saber, não pergunta demais que ele te abandona, os olhos não veem, o coração não sente, como é que vão casar? Ele tá te enrolando, mora junto, vai casar, como é que vão ter filho? Ele tá te enrolando, barriga pontuda, deve ser menina, é menina. Obrigada.